Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui novamente e hoje nós vamos falar sobre o protagonismo juvenil e o voluntariado. Quando eu falo para vocês, protagonismo, o que vocês entendem? Quando vocês vão me falar, ele é protagonista desse filme, ele é protagonista do teatro, o que vocês entendem? E aqui na instituição, quem que é o protagonista principal da instituição? Quem são? Vocês sabem? São vocês. Então, a instituição não vão conhecer a INA, vocês são os atores principais da nossa instituição. E o nosso tema é protagonismo juvenil e voluntariado. Então, protagonismo, vocês já sabem, eu expliquei o que é, né? Então, protagonismo se refere a alguém que procura praticar algo, atuar em alguma causa ou ser responsável por uma determinada tarefa de trabalho, certo? Então, ele é importante, ele é a principal peça para aquela ação, tá? Então, ele é o ator principal. E aí, eu falo para vocês sobre o voluntariado, porque o nosso tema é protagonismo juvenil e voluntariado. Voluntariado, o que é o trabalho voluntariado? São pessoas que dedicam do tempo dela para exercer alguma atividade sem remuneração. Então, isso é o trabalho voluntariado. Vocês podem ser um voluntariado, qualquer pessoa pode ser um voluntariado. Basta vocês se dedicar-se em ajudar, em exercer a atividade, fazendo aquilo que vocês gostem, tá? Qualquer dúvida, gente, depois vocês vão, né? Vão perguntando, tá? E vocês conhecem alguém que faz serviço voluntariado, que já prestou ou tem alguém na família de vocês que já exerceu trabalho voluntariado? Olha, eu já fiz alguns trabalhos voluntariado. Eu já trabalhei em duas ONGs, né? Como voluntária. Uma foi uma ONG sobre, é, uma ONG que trabalhava sobre o combate do abuso infantil e exploração sexual. Então, eu trabalhei, fiquei, é, os dois anos nessa ONG. E também, eu trabalhei como voluntariada em uma associação anti-alcoólica, tá? Essa associação, ela precisava, é, pra ela receber recurso, né? Pra eles manterem a associação, eles precisavam, a documentação dela precisa estar em dia. E pra documentação dela estar em dia, eles precisavam ter um assistente social, pra uma documentação deles e que assinasse junto, né? Da, da parte da diretoria, junto com a instituição, né? Com a associação, desculpa, com a associação, pra eles receberem esse recurso. Não, eles iriam perder dinheiro, eles iriam perder recurso, tá? Então, gente, o trabalho voluntariado é um trabalho gratificante, é um trabalho muito bom, por quê? Eles contam também pro currículo de vocês. Igual, vocês vão pra uma entrevista, certo? Aí, na entrevista, eles perguntam pra vocês lá, o empresário pergunta, é, esse vai ser o seu primeiro trabalho? Aí, vocês vão falar assim, é, sim, remunerado vai ser, mas eu presto, eu já fiz muitos trabalhos voluntariados, né? Aí, vocês explicam onde vocês, é, trabalharam, né? E isso daí, é, conta um ponto a mais pra vocês, por quê? Porque, gente, no trabalho voluntariado, no trabalho voluntário, vocês aprendem, vocês crescem, crescem muito. Até então, eu vou falar cinco bons motivos pra vocês se tornarem um bom voluntariado. Ó, primeiro, ele desperta o espírito de liderança e o trabalho em grupo. Então, a partir do momento em que você tá prestando algum serviço voluntariado, você aprende, né? Você aprende mais sobre aquela ação, sobre aquele trabalho que você tá prestando e ali, depois, você pode passar pro seu grupo da escola, você pode passar pro seu grupo de amigos. Segundo, propicia a descoberta de si e das suas potencialidades. Às vezes, você tá ali, você começa exercendo uma função e ali mesmo, daquela instituição, daquela ONG, ou da onde você tá exercendo o seu trabalho, você cresce ali dentro mesmo. E já aconteceu, eu conheci pessoas que começou exercendo o trabalho voluntariado e foi efetivado e tá mais de dez anos na instituição. Eu conheço uma amiga que ela trabalha no asilo, né? No lar, e ela começou como serviço voluntariado e ela ficou ali e hoje ela é assistente social, né? Dessa instituição, tá? Terceiro, contribui para a construção da autonomia pessoal, orientada para a responsabilidade social, pessoal e social, tá? Então, gente, ela contribui pra sua construção da sua autonomia pessoal, né? Você, você começa a caminhar com as suas próprias pernas, né? Você começa a ter sua autonomia, sua liderança, né? De falar, de aprender e também até de passar depois pra frente, tá? Quarta, favorece o amadurecimento afetivo por meio da capacidade de se doar, né? Então, você exercendo o trabalho, você tá se dedicando de um tempo ali pra outra, né? Pra outra pessoa, certo? E cinco, orienta o presente e o futuro, pois desenvolve a capacidade de se projetar, elaborar as ações, né? Então, você orienta o seu presente, né? Que é o hoje, o seu futuro e desenvolve a sua capacidade de você projetar, né? E você começar a pensar, elaborar as ações, né? Os seus objetivos, né? É isso mesmo que você quer, você quer continuar nessa área, você quer mudar de área, né? Aumenta, gente, amplia os seus conhecimentos, a sua maneira de pensar. E vocês podem me perguntar, professora, mas onde eu posso ser voluntariado, né? Vocês podem ser voluntariados aqui na nossa cidade, em vários lugares, na educação, na assistência social, vocês podem ser no lar dos idosos, aqui nós temos também associação anti-alcoólicas, associação anti-alcoólicas, vocês têm asilos, né? A instituição de idosos, que são os abrigos, tem também os albergues. Então, é só vocês procurar caminhos pra que vocês se tornem voluntariado, ok? Pessoal, qualquer dúvida, né? Estou à disposição, pode entrar lá no privado, tirar as dúvidas, eu respondo. E também eu queria dizer pra vocês, né? Que agora a gente tá matando a saudade, né? De vocês, fazendo as visitas. Então, assim, a gente tá muito feliz porque nós estamos conhecendo vocês, a família, estamos vendo que vocês estão bem, né? Vocês estão bem junto com a família de vocês e que vocês respondam as atividades também. Porque igual nós estamos falando, né? Nas visitas, é muito importante essa participação de vocês. Porque através da participação de vocês, a gente vai tirar as dúvidas de vocês e também, né? Logo, logo vocês vão começar a trabalhar. Então, vocês têm que ter esse comprometimento, né? De responder as atividades. Porque logo, logo, quando vocês voltarem e vocês irem pro mercado de trabalho, vocês vão ter que ter a sua responsabilidade, né? Tá bom? E eu vou deixar as questãozinhas embaixo, aí depois vocês respondem. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? Beijão a todos, tchau!